Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na santa paz e é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje é um vídeo didático, hoje é um vídeo de como instalar e ajustar a luneta corretamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa O laser vai ficar no mesmo lugar, não muda o laser. Tá, agora vou trazer ele para o meio aqui, para mim é a minha calinha de número lá, tá vendo a minha calinha de número? Bom, já vou zerar o laser também, tá? Vou zerar o laser. Logo, tá? Vou colocar agora na numeração lá, ó, bem ali, então vamos ver se está agupando. A terceira linha, né? A terceira linha, ó, bem ali, então vamos ver se está agupando. Agora, abaixar um pouquinho. Ó, na terceira linha de novo, tá? A terceira linha, ó. Ó, foi demais. Volta um pouquinho. Ó, a terceira linha. Ó, ó. 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 Ó, ó. Esse cano aqui não gostou desse chumbu não pessoal, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, olhando isso aqui é ruim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.